Que os nossos sejam nossos, que os delas sejam nossos, e se os nossos forem delas, que eles proxem! Eu quero ser essa pessoa, que tá chegando aqui no bar, eu sei o que vem lá, o meu ex tá ficando com essa mulher, garçom botado a mesa lá, do lado dela, que eu vou desabafar, já bebi todas as vezes. E todos os segredos dele eu vou contar, ela precisa saber, e que ele é infiel, eu já sofri nas mãos deste homem, esta vez! O seu atual não me leve a mal, mas só pra você saber, ele me chamava de amor, e me traia com você! Já bebi todas as vezes, e todos os segredos dele eu vou contar, ela precisa saber, e que ele é infiel, eu já sofri nas mãos deste homem, Meu Deus do céu! Eu preciso avisar que ela corre, e que mais cedo ou mais tarde, vai fazer com ela o que fez com ela! O seu atual não me leve a mal, mas só pra você saber, ele me chamava de amor, e me traia com você! O seu atual não me leve a mal, mas só pra você saber, ele me chamava de amor, e me traia com você! O seu atual não me leve a mal, mas só pra você saber, ele me chamava de amor, e me traia com você! Ele me lembra de amor, e te luta não me leve a mal, mas só pra você saber, ele me chamava de amor, e me traia com você!